Fala galera, aqui em Falando no Bacons, trazendo mais um vídeo no canal pra vocês, galera, diretamente aqui da nossa série Ark for World Myth. Galera, é o seguinte, meus amigos, no último vídeo, galera, domamos esse Bahamut aqui, cara, um bicho que eu quase nem vejo spawnar no nosso outro mapa lá. E, acidentalmente, estava aqui perdido aí, implorando pra ser domado, cara. Um Bahamut, é um bicho muito forte, galera, deu pra ter uma noção aí, ele matando os bichão do mapa e é muito insano, galera. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Bom, rapaz, é o seguinte, esse peitoral aqui é muito bom, hein, por enquanto a gente não tem outro. Olha que legal, se liga, se liga. Me transformei em um Sayajin, galera. Cara, é, eu vi nos comentários, galera, sobre a nova série de live que a gente vai fazer, é, a galera votou. O primeiro comentário está com 65 votos, 65 votos, galera. É Primal Fear. Eu não sei se essa galera que votou, que comentou, é a galera que assiste live, mas se for, eu acho que a gente já fez uma série de Primal Fear tem pouco tempo, vocês não acham, não? O que vocês acham? Mas, supostamente, é a série que ganhou. Em segundo e barra terceiro é uma série PVP, que é a que eu tinha suposto pra vocês. Então, pode ser que mais pra frente a gente faça essa PVP, então. Já que a galera pediu Primal Fear, a gente tenta fazer um Primal Fear aí de novo, porém, eu acho que a gente fez recentemente. Então, eu espero que vocês apoiem, senão a gente vai trocar pra PVP logo em sequência, tá? Logo antes de acabar a série, pra ser sincero. Porque fazer uma série pra ninguém não compensa, né, galera? Igual o que aconteceu no Fireworld. Fireworld, a primeira live nossa, bateu 234 pessoas na live, mano. Tipo, foi muito doideira, cara. Fazia tempo que a gente não pegava esse público lá. E no segundo dia, bateu 150, no terceiro já tava com o público normal, tá? Com o público de 90, que é o que a gente pega lá nas lives. Então, será que vai ter o apoio suficiente, galera? Vamos ver. Vai depender de vocês aí, cara. É muito importante, galera, vocês manterem uma sequência nas lives. Isso me ajuda bastante, cara. Agora, galera, só dá uma elodida e some logo em sequência, cara. Aí é triste, eu fico triste, cara. Quando eu acho que eu vou conseguir aumentar o nosso público, a galera desaparece logo em sequência, mano. Eu fico triste, cara. Vem aqui, golem. Vamos resolver esse impasse. Vem aqui. Desça. Desça. Vai descer, não? Ih, morreu. Faleceu. Não desceu, mata-se mesmo. Caraca, velho. Que maldade. Deve que armar teu corpo pra tu desaparecer. Pronto. Ele dropou vários outros bichos, galera. Olha só. Argentavis, o Talaculeu. É o próprio boss. Mas eu acho que é bugado, se eu não me engano. Se for igual ao da live, eu acho que é bugado. Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá. Vamos testar, cara. Hoje eu acho que eu vou testar o Talaculeu, galera. Bora upar o Talaculeu, já que pegamos. O Bahamute tem 95 levels pra aumentar, cara. Nem vou aumentar porque ele já tá absurdamente forte. Depois a gente aumenta, beleza? É porque esses bichos aqui, ó. Eles vão apodrecerem, ok? Olha lá, em 15 minutos. Então a gente tem que simular ao menos pra deixar eles aqui. Depois a gente vai lá e testa eles. Esse boss aqui eu acho que ele é bugado, cara. É, exatamente. Ele não para de me seguir, mano. Deixa eu ver se tem a opção. Ah, parou. Essa opção ele fica aí. Beleza, menos mal, cara. Porque eu não tinha observado essa opção. Beleza, deixa eu ver aqui. Temos o Griffin também. Olha, legal. Depois a gente vai ter vários desses bichos tudo pra testar, galera. O Megalossers, esse aqui eu lembro bem dele. Daora. E... Piteiro. Piteiro também eu lembro bem. A Argentavis é a mesma, não é? É a mesma. Deixa eu destruir ela que eu não quero outra, não. Já basta um avião na base. Vamos lá. Seguinte. O Talacoleu é o alvo de hoje, cara. Deixa eu só fazer um teste aqui. Ver se ele tá escalando, cara. Não, acho que não tá não, hein. Eita! Ó, tá sim. Só que depende da montanha ou barra árvore. Vou lá pra Redwood pra gente fazer... Deixa eu ver. Na verdade eu vou ver a velocidade dele na água, né? Pra decidir se eu vou ou não pra Redwood. Ah, ok. Tá de boa. Tá misera. Encheu a tela de... De coisa. Beleza, vamos tentar subir a árvore. Caraca, você não sobe na árvore, cara? Caraca, o bicho é insano, hein, galera? Aí, subiu, subiu. Subiu. Mas tá bem bugado, né, galera? É normal dos mods. O bicho em si já é bem bugado. Vamos ver o que vai acontecer quando a gente chegar no topo da árvore. Será que vai continuar subindo? Façam suas apostas. Ah, achei que ele ia continuar subindo. Não tem muito mod que ele buga e fica subindo. Beleza. Tá, pra mim upar ele, eu vou ir aonde, hein? Caraca, o bicho é uma lancha, cara. Olha a velocidade disso na água. Já passa. Tá atirando pra tudo quanto é lado na água. Mano, deixa eu abaixar um pouquinho a SFX, galera. Porque esse bicho é escandaloso, mano. Caraca, galera. Olha que bicho insano, velho. Aumentar um pouquinho a vida dele. Deixa eu ver como é que ele tá de vida. 20 bilhões. Caraca, esse bicho é forte, mano. Tá muito forte, galera. Acho que ele já vai bater negativo, pra falar a verdade. Vamos ver, vamos ver. 2 bilhões negativo já, mas é porque o lobo ali tinha defesa. No piteirinho bateu... Eita, tá batendo 4 milhões e um em X em outro? Nesse ataque arranca menos. 100 mil. 100 mil eu acho que é o dano máximo desse ataque, né? 100 milhões, sei lá. No físico arranca o negativo, dando o máximo. 2 milhões negativos. Ok. É o que a gente falou, né, galera? O mod é um mod bem simples, bem fácil. Não tem tanto segredo. Logo, logo a gente vai ter tudo, mano. Então, os vídeos vão ficar só nos... Nos times em si. Deixa eu ver. Caraca, eu quase matei o golem num ataque, mano. Arranquei 120... Eita! Ele quase me matou também em um ataque. Caraca, minha vida! Você viu? Rapaz, eu achei que eu tava forte. O golem me deu um ataque e quase me matou. Caraca! Meu amigo, achei que eu ia perder o talaculéu agora. Deu os itens tudo de novo, galera. Mas eu vou jogar fora, hein? A gente já tem mesmo? São os mesmos? Parararã, pam... Pararã... Deixa eu ver se a sua espada corta a árvore. Corta. Vamos fazer um desmatamento. Beleza. Olha isso, galera. O caminho que a gente passou. Sobrou uma árvore. Bora pra lá, bora pra lá. Vamos lá, vamos lá. Olha o desmatamento! Beleza. Olha isso, cara. Que absurdo, mano. Caraca, mano. É muito legal isso, cara. Eu acho muito da hora essas esquinas que fazem isso. Ok, vamos lá. Aumentamos o dano dele. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui. Tem a tartarugona aqui. Será que a gente mata? Morreu. Foi. Foi de vala. Caraca, a tartarugona morreu num hit. Mas é isso. Mas é isso. Muitos bichos vão matar um ao outro no hit também, cara. Eu tava observando no servidor de lives que a força de uns é muito... É muito alta. E nesse servidor aqui eu coloquei pra dar mais dano ainda porque a galera pediu. Então os bichos estão absurdamente insanos, cara. Ok. Eu quero achar outro boss pra tentar ver se ele vai me dar um dano igual aquele golem deu, cara. Eu não faço a mínima ideia de onde eu vou encontrar, pra ser sincero. Estou procurando. No gelo eu não sei se vai ter não. No vulcão? Pode ser que no vulcão, no vulcão... Na verdade não. No vulcão não tem não porque eu nunca vi bicho lá. Nunca vi nenhum inquilino lá. Nem os alfas que a gente foi procurar lá a gente encontrou. Olha o Giga, olha o Giga. Pera aí, preciso tentar matar o Giga com o meu ataque mais fraco. Qual que é o meu ataque mais fraco? Nossa. É. Quem é Giga, né galera? Onde será que vai ter um boss pra gente testar, mano? Ah, o Pegasus. Pera aí. Agora é hora de me vingar, cara. Agora é hora. Chegou a la horita de la vingança. Vamos lá. Chegou a la horita de la vingança. Cadê o Pegasus agora? Ali, já. Já estou vendo. Vou matar ele daqui, ó. Pelo lagar de ser otário. Toma. Não. Tudo bem pra treta, irmão. Deixa eu ver como é que ele tá de vida. Caraca, nem perdeu vida. Sai fora, irmão. Sai fora. Sai fora. Então vem, então. Então vem, então. Vem. Vem. Caraca. Pera aí. Pegasusinho, você tá tancando. Tá segurando os danos. Tá segurando. Vem cá, filho. Você vai. Vem cá. Não foge, não. Vamos conversar aqui, rapaz. Vem cá, meu irmão. Vem cá. Tá achando o quê, compadre? Ah, malandro. Achou que ia ficar assim, né? Aí ia me matar e ia sair impune, rapaz. Tá doido. Deixa eu ver se não droppou nada. Droppou não, galera. Peraí que eu vou lá matar aquele outro ali também. Tá achando o quê? Todos que me mataram vão pagar. Só que agora eu vou matar ele sem piedade. Vou matar ele no ataque mais forte, cara. Que é o C. Cadê ele? Cadê ele? Era por aqui. Ele não vai nem piscar, velho. Só que ele tá aqui, né, mano? Eu lembro que ele sumiu. Ele desapareceu. Realmente ele desapareceu. Passar aqui na água pra gente transferir pro lado de lá rápido. Pra ver se não encontra nenhum outro aqui, que possivelmente seja ele. Caraca, só que eu queria testar o dano do meu super ataque, cara. Foi o único bicho que aguentou um pouquinho de dano, cara. Foi o Pegasus. Não vai ter, galera. Caraca, eu queria testar, rapaz. Tem um Pegasus ali, ó, que me matou também. Aquele Pegasus que matou minha Jantaves. Ele tá ali na frente, ali, ó. Vamos lá, vamos lá, rapidão. Ei, quem que é esse cidadão aqui? Ai, tá PVP? Porra, tá PVP. É do Benedito, cara. Pera aí. Ai, matei. Matei o pinteiro do Benedito atropelando, galera. Pera aí, galera. Holy shit. Foi um acidente. Calma aí, calma aí. Tô procurando, galera. Pera aí, eu sei que ele tá um pouquinho para a frente da nossa base aqui, ó. Nossa base aqui na esquerda. Tava aqui na direita. Aqui, ó. Beleza. Ai, montanha tá ali. Ele tava mais ou menos aqui, ó. Vamos ver se ele tá por aqui ainda. Tá aqui. Beleza. Perfeito, cara. É, ele segurou o ataque legalzinho. Só não segura três, mas segurou. A Fênix tá bugada ali. Eu vou deixar essa Fênix ali que possivelmente vai domar ela. Porque ela está exatamente naquela situação ali. Bom, galera. É o seguinte. Nosso vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça, galera. O que vocês acham da série do Prime of Fear aí. Se vocês apoiam, qual vai ser? Vai ser ou vocês preferem o PVP? Decide aí. Que semana que vem, segunda-feira, a gente já volta às lives de Ark. E já estaremos começando essa nova série. Então, já volta aí pra não ter arrependimento depois, beleza? E, galera. É o seguinte. Também deixa nos comentários aí, ó. Qual é o próximo bicho que você quer ver ser upado, galera? Temos aqui o Piteiro. O Stego. Steg, né? Ele é de música isso aqui, galera. E o Griffin. São os três que a gente tem pra ser upado aí no próximo vídeo. Ele tem um Golem também, mas eu acho que o Golem sumiu, né? O Golem sumiu, cara. Estranhamente o Golem sumiu. Mas não tem importância, não. Então, é isso. Deixa seu like se você não for esquecido. Se inscreve, galerinha. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!